Fala família, é muito prazer para quem não me conhece, eu sou o Cris, eu estou aqui para começar mais um vídeo, rapaziada, hoje a gente tem uma coisa muito especial para fazer porque eu vi um desafio incrível, na história do Pokémon GO a gente tem muitos grupos de pokémons, eu não estou falando das espécies, eu não estou falando da tipagem, estou falando de fato de grupos, para ser mais precisos, na maioria das vezes, trios, em alguns momentos, duplas. A gente tem o trio de Zapdos, Moltres e Articuno, a gente tem os cães lendários que são Raikou, Moltres e Entei, não pera, Raikou, Moltres e Entei, os cães lendários são Raikou, Suikune e Entei, a gente tem também os protagonistas de hoje que são Groundon, Kyogre e Raikouasa e entre outros. O trio do clima, o trio climático é um dos trios mais importantes do jogo e dos mais poderosos, porque os três desse trio contam com uma nova forma, com uma forma superior à forma padrão deles, tendo Raikouasa a sua mega forma e tendo Groundon e Kyogre a sua primal forma. Então, primal form, vamos falar inglês ou português, né, se juntar os dois vai dar errado. Mas hoje, rapaziada, nós iremos usar o trio climático para tentar amassar alguém no PVP, então vamos organizar logo o nosso time. Bom, rapaziada, ó, se liga, a gente tem aqui um Raikouasa, que ele é 100% e ele está no level 50, então obviamente a gente vai usar ele. Ele já está com os dois ataques liberados e está com o melhor moveset possível. Além disso, nós temos o nosso querido Groundon aqui, que está precisando de uma poçãozinha para ficar suave, ele já tem um segundo ataque liberado e a gente pode dar alguns upgrades nele aqui, então vamos colocar ele aqui com 4.300 de CP. Vamos gastar nossos Stardust hoje, rapaziada? Hoje a gente gasta Stardust. Belezinha, 4.300 de CP, agora que vai doer um pouquinho no bolso. Eu não tenho nenhum Kyogre pronto para a Master League. Só que aí tem um porém, eu tenho um Kyogre Lucky, esse daqui, ó. Se eu colocar ele no level máximo, a gente vai gastar, aqui ó, para deixar no level 40, 123.000 de Stardust e vai deixar ele com 4.045 de CP. Só que ele é péssimo, ele é 12, 14, 13. Então provavelmente eu não usaria mais ele e eu terei que liberar o segundo ataque. Em contrapartida, eu posso pegar o meu Kyogre mais forte, que é um 15, 14, 15. Só que aí, colocando ele no level 40, a gente teria que gastar 225.000 de Stardust e aqui para liberar o ataque seria 100.000. Mas eu estou achando que essa vai ser a melhor opção. Vamos lá, rapaziada. Fortalecer. Eu vou colocar aqui, ó, o suficiente. Ele vai ficar com 4.000 de Stardust. Ai, meu Stardust indo embora, dói demais. Tá bom. Kyogre Zada, 4K de CP. A gente não tem Candy para liberar o segundo ataque, mas a gente vai complementar aqui com os Candys raros que a gente tem. Show. E agora a gente libera o segundo ataque. Ele usa o ataque Waterfall. A gente vai trocar os ataques carregados, porque a gente quer o Surf e o Trovão. Beleza, conseguimos o Trovão. Agora a gente pega o Jotu d'Água e tenta trocar por um Surf. O Surf eu espero que não seja um ataque Legacy, né? Até onde eu sei não... Ah, que surfar. Perfeito. Estamos com o nosso time concluídinho. Rapaziada, vamos agora para o PVP, porque nós estamos com a Master League liberada. E eu quero testar se esses bichinhos vão conseguir fazer um estrago bacana. Vamos lá, então, rapidão, ó. Vamos colocar aqui por ordem de CP. E vamos colocar. Eu vou colocar primeiro, rapaziada, o Groundon, porque ele é muito forte. Ele é um Pokémon que realmente é usado na Master League, então ele vai ter um bom dano dado. O Raikwaza não é tão forte, mas ele tá aqui na bala, né, pra ser usado. E a gente também tem o Groundon. Eu tô vacilando de fazer uma coisa. Eu posso colocar o nosso Groundon ou o nosso Raikwaza pra ter um boost de Buddy. Então, já que o nosso Groundon é o melhor pra PVP desses três, vamos colocar ele aqui e ele vai ganhar um boost, vai ficar com um CPzinho douradinho e vai ganhar um pouquinho a mais de CP. Belezinha, tudo certo? E agora a gente pode ir tranquilo pra nossa batalha. Batalhar, Liga Mestre e vamos lá. Groundon, aqui ó, não tá mais com 4,300. Ele tá com 4,353. Então melhorou. Raikwaza e o nosso Kyogre. Trio Climático pronto para a batalha. Então vamos lá. Mano, isso aqui vai ser doideiro. Os três estão com o segundo ataque. Os três estão pelo menos no nível 40. Ai, mano, pelo menos uma brincadeirinha que a gente tem que conseguir fazer. Eu não tô com muito sinal de internet, mas eu tô usando o Wi-Fi do caminhão. Então eu espero que a gente consiga fazer uma... Opa! Conseguimos fazer uma brincadeira. Olha! Beleza. Esse carinha aqui, cara, eu acho que o Dragonite tem um ataque... Não tem ataque tipo terra, né? Um ataque que explode o chão. Ele não tem um bagulho assim, né? Eu vou usar o meu ataque mais rapidinho, soco de fogo. Eu sei que não vai dar muito dano nele, mas a gente vai dar pelo menos uma incomodada e a gente vai atacar primeiro. Se ele usar o ataque Dragon Claw... Uuuuh! Beleza, beleza. Cara, não vale a pena eu usar o Terremoto, rapaziada, porque o Dragonite, ele é um Pokémon do tipo voador. Então ataques tipo terra não vão ser os bons... Não vai ter muito efeito nele. Então a gente estaria gastando energia. Vamos ficar... Nossa, já foi todos os shields dele? Coisa linda! Beleza, rapaziada. Eu não sei que tipo de ataque ele pode usar. Ele pode beitar a gente com o Garra do Dragão. Ele pode usar um Outrage de dano absurdo. Eu vou shieldar. Outrage, Meteora do Dragão. Boa, meu guerreiro! Bloqueamos o melhor ataque dele. Foi o melhor possível isso daqui. Gastamos um shield, ele gastou dois. E ainda vai tomar um especial o nosso. Soco de fogo na cabeça do Dragonite. Iiii, começamos bem! Estamos indo bem! Uh, é... Aí não tá com tanta vantagem assim como eu esperava. Tudo bem. Agora, se ele atacar rápido, ele vai usar um Garra do Dragão. Eu acho que ele tá carregando o Meteora do Dragão de novo. Eu acho que ele vai, inclusive, deixar alguns ataques guardadinhos. Tudo bem. Tudo bem. A gente só não pode colocar o Raikwaza contra ele, porque aí é super efetivo. Se a gente der mais um soco de fogo, é o Dream. É possível? É possível? É possível demais! Ele vai tentar farmar o nosso Groundon, rapaziada. É, isso aqui tá bem bad, tá ligado? A gente não tá numa posição muito boa aqui, não. Eu acho que o Meteora do Dragão dele não consegue destruir o nosso Kyogre tão fácil. Então, ó, ele vai ter que gastar alguma coisa aqui na gente. Tivemos que gastar, forçamos pelo menos um pouquinho de energia dele. E agora, rapaziada, vamos colocar o nosso Kyogre e rezar pra que ele consiga se... Ó! Que cara louco! Eu acho que ele só tem um ataque, rapaziada. Ele deve estar com um ataque só! Meu Deus! Tá, farmamos? Hum, coisa linda. Rapaziada, eu acho que essa batalha aqui já tá ganha. A não ser que ele countere a gente muito hard, essa batalha já tá muito ganha. É, acabou, rapaziada. É, acabou pra você, meu rapaz. Eu vou usar o Surfar aqui, porque o Mewtwo, ele não é lá um Pokémon tão tanker. A gente pode usar um ataquezinho normalzinho. Se pá, a gente até dá um Farm Down nele aqui agora e fica suave. Eu vou Shieldar, porque o Mewtwo, ele é um Pokémon muito perigoso de se lidar, né? E eu acho que Shieldando, a gente consegue farmar ele tranquilo. É, eu vou Shieldar, rapaziada. Ele pode usar um Psy Strike, vai dar dano. A gente já tá com vantagem de Shield, vamos ficar com vantagem de energia. Lança chamas, ai, 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 safado. Que cara canalha, irmão! Tá bom, próximo Pokémon dele, e ele veio com um Pokémon de terra. Mano, o ataque de água vai ser super efetivo. Eu acho que a gente levou essa batalha aqui com clareza. E além do mais, a gente tá com Raikwaza na back, que é um Pokémon do tipo voador. E contra tipo terra, ele amassa. Então, a gente tá muito tranquilo. O problema é, ele pode ter Outrage. Se ele der um Outrage no meu Raikwaza, é super efetivo e a gente perde o Raikwaza. Mas, eu acho que ele não vai ter tempo de fazer isso, não. Rapaziada, vitória pro trio do clima. Oh, moleque, que coisa boa! Amassamo, mano, ele é bom! Ele é bom, que trio bom, cara! Eu achei que o melhor trio seria de Articuno, Moltres e Zapdos. Mas a gente vai ter que testar ele mais futuramente. Inclusive, agora que eu falei Zapdos, eu acho que eu não falei Zapdos antes. Eu falei o nome dos bagulhos tudo errado, né? É, tudo bem. O editor vai puxar a minha orelha, que eu sei. Vamos lá, rapaziada! Colocamos aqui, bonitinho. Finalizamos. Ganhamos com maestria, tá? Perdemos um Pokémon só. Nosso Groundon amassou e estamos completando missão ainda, hein? Polilane e Polichamp. Uma coisa interessante é que a gente agora testando esses trios, testando essas combinações malucas no PVP, a gente vai estar contribuindo pra subir o nosso ranking. E quando a gente sobe o nosso ranking, chegando no ranking 20, a gente vai poder pegar lendário como recompensa. E aí a gente vai poder caçar lendário na estrada de caminhão. Porque PVP eu consigo fazer dentro do caminhão tranquilamente. Isso quando eu tenho internet, né? Mas vamos lá, rapaziada! Vamos pra mais uma batalhazinha pra gente ver. Se a gente conseguir ganhar essa daqui, a gente já tá fechado na melhor de três e concluímos que o nosso trio do clima é imbatível. Pelo menos em certos pontos. Tá bom, ó. Ele colocou um Pokémon do tipo metal e a gente... Oh, já trocou, né? Ah, ele botou um tipo planta. A gente tem soco de fogo. Cara, a gente tá muito bem nesse game. O Groundon canteira tudo. Ai, meu Deus do céu. Imagina quando esse bichão tiver a Primal Form. Aí a gente vai amassar. Beleza. Shieldsão tirado. Ele já veio de malícia. Tá, ele vai dar ataque tipo planta, não vai? Eu podia ter trocado... Nossa, eu podia muito ter trocado aqui, cara. O que eu fiz, mano? Tá, eu vou trocar pro nosso Raikwaza porque a gente tem ataque... Olha o dano! Olha o dano encaixando o papaizinho! Olha o dano encaixando o papaizinho! Bate! Ah! Será que ele... Ele não vai ter ataque de dragão, né? É muita sacanagem se ele meter uma dessa. Bomba de semente. Vem comigo, meu guerreiro. Ah, tá! Ganha, meu guerreiro! Nossa senhora! Vamos farmar com o Raikwaza. Se pá, a gente lança um Outrage na cabeça do próximo Pokémon dele. Não precisa shieldar, não. Tamo em casa. Olha os corvos chegando pra pegar a carcaça do nosso inimigo. Vamos, meu guerreiro! Beleza. Não vai dar dano nenhum, mano. Caraca, tamo... Isso é uma coisa importante, rapaziada. Eu comecei a jogar com esse time agora. Então eu ainda não tenho muitas fraquezas dele na cabeça. Então eu vou ter logo, logo uma resposta mais rápida pros Pokémons que os caras colocarem. E aí se eu tivesse trocado bem mais rápido, a gente tinha ganhado muito melhor, tá ligado? Então é coisa que a gente vai melhorando com o tempo. Belezinha, ó. O Outrage é que dá, hein? O Outrage encaixa, hein? Deixa eu ver o dano disso. Mano, o Raikwaza, ele tem um dano absurdo. Outrage é um dos ataques mais fortes dele e eu quero ver o dano disso. Vai! Bate! Bate! Não muito eficaz, hein? Não muito eficaz! Imagina se fosse, meu guerreiro! Pode ir, Raikwaza. Descansa, meu guerreiro. Não tem problema, você vai tomar um daninho aí, mas fica tranquilo que agora o pai vai resolver. Vem! Tá! Ele tá em desvantagem, ele sabe disso. Eu posso dar um farmidão? Eu posso dar um farmidão? Eu posso dar um farmidão? Coisa linda de maravilhoso! Coisa linda, rapaziada. Vamos farmar ele. Shieldzinho, porque esse cara é perigoso. Eu não vou arriscar contra ele. Shieldizada. E agora a gente tem um Groundon com Earthquake carregado. E um Kyogre Full Life. Eu acho que acabou por aqui, né, rapaziada? Beleza! Milt usada, né? Earthquake na cabeça! Vamos testar o potencial desse garoto. O ataque mais forte de Groundon sendo utilizado agora em cima de um Mewtwo. E? Aribedete, meu parceiro. Aribedete. Soquinho de fogo. Soquinho de fogo pra finalizar. Pum! Na boca dele. Pra tirar um dente ou dois. Tá finalizado. Rapaziada. É o trio do clima. É simplesmente insano. É insano. Não tem explicação. É isso. Tá aí. Eu não preciso falar nada, porque eu acabei de mostrar. Se uma foto vale mais que mil palavras, tome um dicionário na tua cabeça agora, meu. Tome um dicionário. Tá feito. Ó, só pra gente saber, o nosso prêmio é... Crowbar. Lindo e maravilhoso. Rapaziada, finalizando com duas vitórias seguidas. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Obrigado pela confiança e acreditar que o nosso trio fosse funcionar. Eu quero ver todo mundo testando, hein? Se você testar o trio climático, comenta aqui embaixo. Eu quero saber se você teve sorte ou se você teve azar. Rapaziada, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou do Nessa. Valeu, falou e tchau! Tchau!